Estamos de volta com o futebol. O Atlético encerra a preparação para enfrentar o xará paranaense com várias dúvidas em relação ao time que entra logo mais em campo. O Rachão encerrou a preparação atleticana para encarar hoje o furacão. O pensamento por aqui é um só. A gente tem que pensar na vitória. É óbvio que a gente vai entrar em campo e vai dar a vida para vencer e conquistar os três pontos. O Galo foca bastante na sequência dos próximos três jogos, Atlético Paranaense, Vasco e Havaí, enquanto o Corinthians encara concorrentes como Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Dá para entender então uma certa expectativa de que este seja o momento certo de retomar a liderança do Brasileirão. Na teoria, são jogos que o torcedor acha que pode ser mais fácil, né? Mas para nós jogadores, a gente que está ali no dia a dia, sabe da dificuldade que é enfrentar essas equipes. Se agora a sequência teoricamente é mais fácil, a equipe vem de duas vitórias contra times que estão na parte de cima da tabela. Confiança e motivação em alta. O importante é que a gente continue por esse caminho, que é a vitória. Depois, nós sabemos que o Corinthians tem jogos muito importantes, difíceis. É pensar no nosso campeonato, no nosso foco. Logo mais, o time terá mudanças. Quem assume a lateral esquerda? Patrick ou Mansur? E no meio, Josué ou Dátulo? Levir conversando ao mesmo tempo com dois concorrentes à mesma vaga não ajuda muito na resposta. A expectativa é boa. Todo mundo tem que estar preparado. O treinador sempre vai precisar de todo mundo. O professor Levi já sabe o time que vai jogar, mas até o momento ainda não passou nada para nós ali. Então, infelizmente, não vou poder ajudar vocês dessa vez. E quanto ao grau de dificuldade da partida, para os jogadores só existe uma resposta. Esse tipo de jogo é difícil de jogar, mas temos que dar 101% para vencer. Com certeza, nossa equipe está preparada. Vamos contar com o apoio da nossa torcida para a gente sair com a vitória. Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o auxiliar David vai comandar o cruzeiro diante da Ponte Preta daqui a pouco em Campinas. O treinamento já tinha começado há mais de uma hora, mas os portões estavam fechados e os jornalistas do lado de fora. Quando a imprensa teve acesso à Toca da Raposa 2, apenas um trabalho em campo reduzido, sem definição de titulares. O mistério tem explicação, já que com muitos desfalques, o treinador interino David vai ter que mexer no time. O atacante Marinho e o lateral esquerdo Fabrício estão suspensos. Já os meias Alisson e Arrascaeta foram convocados para a disputa de amistosos. Mesma situação do também lateral esquerdo Mena, que foi convocado pelo Chile. Assim, o Pará é a única opção disponível para o setor e já foi até confirmado pelo treinador. Tem que ser coerente, né? Eu não gosto assim de injustiça, né? Ele é o único lateral que nós temos, para o lateral esquerdo, por causa da suspensão do Fabrício e a convocação do Mena e ele vai jogar. Eu vou me empenhar ao máximo e mostrar o meu futebol para poder se manter na equipe titular. Apesar de confirmar o Pará, David preferiu adotar o suspense e disse apenas que não deve mudar muito a estrutura do time. Deixar tudo que o Vanderlei fez para que a gente possa não mexer muito e que a gente possa fazer um grande jogo. Com a promessa de não promover uma mudança radical, David tenta reverter o mau momento vivido pelo Cruzeiro na base da conversa. Olha, eu joguei durante 16 anos, né? Então eu já vivenciei isso tudo, né? Tem que mudar a atitude. Como eu falei, o foco mudou, né? Era no treinador, era no diretor e era no presidente. Agora é nos jogadores. Então eu acho que tem que se unir, né? Se fechar. Esse é o momento de todos estarem juntos para que possamos sair dessa situação. E há pouco o técnico interino David revelou a escalação com a presença de Ariel Cabral na armação da equipe. Mano Menezes assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2017. O treinador já está em Campinas, onde acompanha a partida diante da Ponte Preta nesta quarta-feira. O Mano será apresentado na sexta-feira e já comanda o time no domingo contra o Figueirense. Já está quase tudo pronto para a grande festa em comemoração aos 50 anos do Mineirão. E é lá do alto que começam os últimos preparativos para uma grande festa. Ao final, é o aniversário de um cinquentão famoso, que já foi e continua sendo palco de muitas emoções para os amantes do futebol. E também para os amantes de grandes nomes da música. E para deixar a festa de aniversário do gigante da Pampulha bem bonita, nem o sol forte incomoda. Além de torcedor e apaixonado pelo Mineirão, Reginaldo entra para a história do estádio, que um dia vai ser contada. Eu quero poder estar contando para os meus netos daqui 50 anos, falando assim, olha, participei do dia do evento de 50 anos, e se Deus quiser vocês vão estar lá nos próximos 50 e participei ativamente, trabalhando e contribuindo com o evento de alguma forma. Nós já estamos montando uma grande estrutura, com muitas áreas de sombra, dois palcos, músicas para todos os gostos. Uma estrutura realmente praça de alimentação, muito bacana para receber os amantes do Mineirão num dia tão especial para o estádio. E aqui na Esplanada Norte está sendo montado um palco de 39 metros de altura, estrutura de LED, tudo isso para receber diversos estilos musicais. Entre eles, os Belo Horizontinos, a banda Tia Anastácia e também a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. E quem disse que em festa de aniversário de adulto não tem criança? Tem uma área grande, com estrutura, sombra, muita brincadeira, atividade gratuita, monitor, brinquedos, pode vir, trazer as crianças, que elas vão adorar esse espaço que está sendo montado aqui, dedicado especialmente para a família. A festa é neste sábado, dia 5, vai durar o dia todo e começa com uma corrida especial. Eles dão uma volta no complexo inteiro, passam por volta também, entram dentro do estádio e vão poder pisar aí no gramado do Mineirão no dia que ele completa os 50 anos. Para fazer parte desta festa, basta trocar um quilo de alimento por ingresso. Mais informações no site mineirão50anos.com.br E a seguir, caminhoneiros são alvos de operação inédita e ainda as atrações da virada cultural. Daqui a pouquinho aqui no Jornal Bande Minas, agora são 7 e 6.